De tudo um pouco, um oferecimento CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, diálogo, equilíbrio e trabalho. Na verdade, todos esses alimentos foram comprados hoje no supermercado. E a gente vai observar um pouquinho das datas, você vai ver que todos estão bem próximos do vencimento. Então não é difícil encontrar no supermercado produtos próximos à data de vencimento. A variedade do dia 9. Dia 9, então vai dar, daqui a 3 dias já vai vencer esse produto. Então às vezes se uma pessoa compra... Hoje é dia 7, daqui a 2 dias então. Pois é, então é uma data muito próxima de vencimento. E às vezes a pessoa fica atraída por um preço mais baixo. Por exemplo, aqui nesse leite fermentado, a gente tem uma data também do dia 9 do 6. E eu tenho 6 unidades. Então às vezes o consumo não vai acontecer nesse período. Produtos que são porcionados, embalados no próprio supermercado, tendem a ter um prazo de validade reduzido. Porque aquela embalagem já foi aberta, ele passou por outro processo para entrar nessa nova embalagem. Foi fatiado. Então todo produto que é comprado porcionado já, ele entra com prazo de validade menor. Menor, né? Sim, sim. E é importante o consumidor ficar atento, porque esse produto ele foi embalado no dia 4 e já vence no dia 9. Então em menos de uma semana, ele deve ser consumido. Ok, e aqui nós temos? Aqui a gente tem um suco de caixinha, que normalmente a gente pensa que vai ter um prazo de validade muito grande. por estar embalado. E não é verdade. E esse caso aqui é um suco mais natural, né? Então ele não tem muitos conservantes. E o prazo dele, por exemplo, está para o dia 10 do 6. Sim, sim. E aqui a gente tem uma vagem também, que é um produto que às vezes a gente compra granel e que não tem, se for a granel, tem alguns sacolões que eles não vão colocar nem o prazo de validade. E é um produto muito úmido, então é fácil de vencer. Então gente, a gente batendo aqui um papo aqui com a nutricionista, aprendendo mais e fique atento. Porque hoje em dia, às vezes, o comerciante já está usando disso para realmente... ele não vai perder a mercadoria. Com certeza, então ele quer alavancar a venda. Então ele não está errado em vender dentro do prazo. Mas você precisa estar atento se você vai conseguir consumir aquilo que vai ser vendido, mesmo que o preço esteja muito interessante. Exato. Não é verdade? Quero agradecer. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super. Inspirando você. E aí